Seja bem-vindos ao Nerdologia do História, meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História colunista, podcast, ser utubro e professor. E entenda mais sobre guerras envolvendo a Rússia nesse Nerdologia sobre as Guerras da Chechênia. Durante a década de 1990 e no início do século XXI, ocorreram duas guerras envolvendo a Rússia na região da Chechênia, que foram muito presentes no noticiário e que você talvez já tenha ouvido falar. A Chechênia fica na região do Cáucaso, mais especificamente ao norte da Cordilheira, uma região bastante montanhosa. Inclusive, segundo parte do folclore da região, o nome Cáucaso é derivado de Cáucas, nome que seria de um descendente de Noé e patriarca fundador dos povos habitantes dos idiomas Náque, os atuais Chechenos e Inguxes. Eles são nativos da região, onde habitam pelos últimos 5 mil anos. Isso não quer dizer, entretanto, que essa população não passou por mudanças nem foi afetada por trocas culturais nesse período. No caso do Cáucaso, a região é uma passagem estratégica, que liga o que chamamos de Oriente Médio às planícies da atual Rússia, incluindo regiões como o Planalto Armênio. O Cáucaso também liga o Mar Cáspio ao Mar Negro. Por essas características, muitos povos pela história tentaram dominar o Cáucaso ou, ao menos, passaram por ali. Nesse processo, nos períodos antigo e medieval, os atuais Chechenos foram influenciados por outros povos, como Cimérios, Georgianos, Cazares e Mongóis. As invasões mongóis até hoje são centrais em lendas e no folclore checheno, tanto pela devastação causada pelas invasões, quanto com obras que valorizam heróis e a resistência chechena. A região montanhosa facilitava a defesa, com emboscadas e a construção de fortalezas, controlando passagens pelas montanhas. No século XIV, também com as invasões mongóis, que chegou o Islã na região, progressivamente substituindo a mitologia Anak. Hoje, a maioria dos chechenos são muçulmanos sunitas. Foi a partir do que chamamos de Idade Moderna, entretanto, que muito da atual Chechena e das crises da região começaram a se desenhar. Três grandes impérios disputavam o controle do Cáucaso, o Império Otomano, o Império Persa e o Império Russo. Para isso, faziam alianças com e guerreavam contra grupos locais do Cáucaso, aproveitando divisões clânicas entre as populações. No caso dos chechenos, são grupos chamados de Teipe. Foi assim que começou o envolvimento russo na Chechena. Em 1558, um príncipe circassiano, outro povo do Cáucaso, pediu a ajuda do czar russo Ivan, o terrível, para deter os Nakh. Como símbolo da aliança, ele ofereceu sua filha em casamento. Inclusive, os circassianos se autodenominam de Adgésios. Circassiano é um termo russo. A mesma coisa ocorre com os chechenos, que se autodenominam de Nakti, com o primeiro registro escrito do termo datado de 1310. Checheno é como os russos chamam essa população desde o século XVI. E que significa habitante do Xê. Xê é um termo dos idiomas Nakh, presente nos nomes de vilarejos, que significa dentro, no sentido de estar dentro do vale, dentro das montanhas. E Chechenia seria algo como terra dos habitantes dos Xê. O czar Ivan Terrivo construiu uma fortaleza na região do Cáucaso e ordenou o estabelecimento de assentamentos por cossacos da região do rio Volga. Para os chechenos, os cossacos eram associados aos russos, iniciando séculos de violência ataques de pilhagem de um grupo contra o outro. Os próximos avanços russos na região serão com Pedro, o Grande, que derrota os pérsias no início do século XVIII. Os chechenos adotaram táticas que chamamos hoje de guerrilha, usando o terreno montanhoso. Também nesse século que a Rússia derrotou a Pérsia em outra guerra e estabeleceu domínio sobre a Geórgia. Mencionamos que hoje a maioria dos chechenos são muçulmanos sunitas, e esse processo começa nesse período de disputa entre os três impérios. Os chechenos pró-Pérsia se convertiam em islã xiita, enquanto os pró-Otomanos adotavam o islã sunita. No enfraquecimento persa, a maioria dos chechenos adotaram a vertente sunita, e o islã era visto como uma demonstração de resistência contra a Rússia, cristã ortodoxa, incluindo convocações de guerras religiosas. Nas primeiras décadas do século XIX, a Rússia derrotou os dois impérios concorrentes e consolidou seu domínio no Cáucaso. Os russos adotavam táticas de destruir vilarejos chechenos em represálias contra as guerrilhas, algo que hoje é muitas vezes acusado de ser um genocídio. Foi apenas em meados do século, entretanto, que a última das principais lideranças chechenas se rendeu aos russos, e por décadas, guerrilheiros continuaram resistindo às forças do czar. O domínio czarista foi marcado pela deportação dos povos locais e colonização por populações russas. Por essa resistência ao governo monárquico russo, a maioria dos chechenos lutou pelas forças bolcheviques durante a Guerra Civil após as evoluções de 1917, com alguns lutando pelas forças monárquicas e outros apoiando a independência, que foi declarada com apoio otomano. Após a vitória bolchevique na Guerra Civil, a Chechena foi parte da República Autônoma Socialista Soviética da Chechena em Guchetia. As repúblicas autônomas eram unidades administrativas de nível inferior à das repúblicas constituintes. Durante o período do fim da União Soviética, entretanto, as lideranças chechenas alegaram que a região tinha direito de declarar a independência, tal como as repúblicas constituintes. O governo afirmava que aquilo era ilegal, pois a Chechena fazia parte da Rússia. Em novembro de 1991, entretanto, foi declarada a independência da República Chechena da Itiquéria, o nome Chechena para sua própria região, com capital em Grozny, fundada como uma fortaleza pelos russos em 1818 e de Zocardo Daiev como líder da independência. O governo russo, liderado por Boris Yeltsin, não aceitou a independência. Além de questões legais, o governo russo também temia a criação de um precedente e que outras repúblicas integrantes da Federação Russa se separassem. Principalmente, a Chechena é muito importante economicamente. A região é rica em gás e petróleo, e por ali passam oleodutos e gasodutos que ligam os ricos campos de hidrocarbonetos do Mar Cáspio ao restante da Rússia e a Europa Ocidental. Após anos de impasse, a Rússia iniciou uma operação militar para recuperar o controle da Chechena em 1994, iniciando a Primeira Guerra da Chechena. Mesmo com grande superioridade numérica em homens e equipamento, as forças russas não conseguiram dominar a Chechena. Existem diversas explicações para isso, como problemas de abastecimento e a desestruturação das forças armadas russas após o colapso da União Soviética. Mas outro fator foi importante, o uso de táticas de guerrilha pelos chechenos. Isso permitiu eles ganharem tempo e desgastarem as forças russas até conseguirem realizar uma contra-ofensiva e derrotar o exército russo em 1996. Pelo Tratado de Paz, assinado em 1997, a Chechena continuava parte da Rússia, mas na prática era autônoma. A região ficou destruída com a guerra, especialmente Grozny, palco de duas das principais batalhas, e a Rússia enviou recursos econômicos para a reconstrução. A região continuou violenta e muitos chechenos veteranos da guerra se tornaram mercenários ou se juntaram a movimentos extremistas religiosos. Episódios de terrorismo, incluindo o vizinho da Aguestão, foram estopindo a Segunda Guerra da Chechenia, em 1999. A Rússia agora era liderada por Vladimir Putin, e a guerra propriamente dita durou menos de um ano, com vitória russa, fortalecendo a popularidade do novo presidente. Por anos, entretanto, grupos insurgentes mantiveram resistência, além de ataques terroristas, incluindo um dos mais terríveis da história russa. Em ambas as guerras da Chechenia, os chechenos combateram em ambos os lados, com alguns pró-Rússia e outros pró-independência. No total, cerca de 150 mil civis morreram nas guerras, mais 30 mil mortos militares e meio milhão de pessoas refugiadas. Atualmente, a Chechenia é uma república da federação russa de pouco mais de 17 mil quilômetros quadrados e cerca de 1 milhão e 400 mil habitantes, governada de forma autoritária e com denúncias de violações de direitos humanos. E mostrando a divisão entre a população, após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, chechenos estavam presentes em ambos os lados do conflito. E lembro que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa se foi de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre as comemorações da independência do Brasil, lembraram que o conde De, marido da Princesa Bel, estava a caminho do Brasil para a celebração do centenário da independência, mas faleceu durante a viagem. Comentaram como uma das imagens utilizadas pareceria se passar na Alemanha, não no Brasil. Na verdade, é uma pintura de Guilherme Militran, que representa uma carga da cavalaria Farroupilha no Rio Grande do Sul. O que parece ser a bandeira alemã, na verdade é uma bandeira verde e vermelha amarela, as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Provavelmente, devido a digitalização da obra, o verde escuro ficou parecendo a cor preta. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine o nosso canal para conhecer mais sobre conflitos recentes e até a próxima!